E aí galera, beleza? Meu nome é Rafael, mano. Trazendo mais uma vez aqui o Free Fire, né? Só que dessa vez em outro celular, eu tô jogando aqui no A20, né mano? E bora lá, né velho? Vamos ver se a gente vai ter um resultado diferente, né? Eu tô jogando com tudo no máximo. Gravando a melhor qualidade que o Mobizen pode gravar. E vamos ver como é que vai ficar o desempenho ainda, mano. Um A20. Eu já joguei uma partida, eu ganhei, tá? Já não tem diferença, né? Porque no J1 eu não tinha conseguido ganhar ainda. Eu ficava esbarrando os botões e nesse daqui não. E esse A20 não é meu, tá galera? É da minha madrinha. Eu tô ficando na casa dela. Inclusive, amanhã vai ser um vídeo de eu meio que fazendo uma tour, meio que mostrar a casa dela, mano. A casa dela é muito foda. Eu vou descer mais ou menos aqui no meio, né mano? Oh, não. Não antes de ir caminar ele, né? Eu sub livrículo. Aqui é isso. Aqui é isso. Aqui é isso. Aqui é isso. Aqui é assim. Aqui é isso. Aqui é isso. Aqui é isso. Aqui é isso. Tem vez que eu não vou falar muito, tá, galera? Mas porque... Interessa mesmo que é a gameplay e não a minha voz Também eu tô gravando esse vídeo à meia-noite, né, mano? E eu não tô na minha casa, então eu tenho que respeitar, tá, galera? Por isso eu tô falando meio baixo aqui, tá? Bom, galera, por enquanto eu tô gostando do desempenho, não tá agarrando, né, mano? Tá tudo no Ultra Eu gosto de cair aqui assim, por quê? Porque aqui quase ninguém cai, mano Tipo, ó, tem um negro aqui, ó Vai morrer já Aqui quase ninguém cai Quando cai é bem pouquinho Aí... É... Eu posso me armar melhor, né, mano? Posso pegar várias armas aqui Várias coisas Aí eu vou e... Posso ir pra onde tem mais pessoas, né, mano? Porque já eu vou ter bastante arma, entendeu? Por isso que eu sempre caio assim Uma dica pra vocês, né, mano? Vocês sempre se armar bem antes de ir pra qualquer lugar Pegar aquele carrinho ali E vou ir lá pro meio, lá, né? Mito, galera Tá dando umas garradinhas de leve, tá? Uns lagzinhos, né? Eu não sei se é por causa da internet A internet tá bem ruim Eu acho que a internet Porque o celular em si não tá... O celular em si tá de boa, né, mano? Tô indo pro lugar errado, agora que eu vi Pra cá, ó Tem um produto aqui em cima, cadê ele? Tentar dar o cap aqui, né, mano? Treinar aqui já dá uma vez Nossa Vamos correr Vamos correr Ele tava tirando aqui pra baixo Então tem alguém aqui embaixo Ó, vamos ver aqui, né? Tem um negro aqui em cima Tava tirando, tem um negro aqui em cima Além dele que apareceu no mapa, né? Tá onde, cara? Ninguém aqui embaixo Ele vai só um tirozinho Dá um tico pra você Quando sai da mira, mano Precisamente clica de novo, tá ligado? Pra voltar Cadê você, mano? Acha aí O que eu falei, galera? Você fica clicando assim, ó Que a mira vai meio que seguindo, tá ligado? Deixa eu fazer uma carregada, né, mano? Pegar aqui com a minha net, né, mano? Vou mandar aquele drop que vai cair lá, né? Eu vou matar esse caboclo aqui antes Pronto, mas tá ligado aqui dentro da casa, hein? Aqui, ó Tchau Opa, errei o botão Morreu Mas eu acho que ainda não seja ele Aquele cara que a gente viu, né? Não sei se ele morreu Mas se ele tiver morrido Alguém vai vir a trazer o drop dele, né, mano? Vai morrer agora, meu querido Igual eu falei no outro vídeo, né, mano? Eu ainda... Eu não sei jogar Free Fire muito bem, tá? Eu jogo mais ou menos Esse cara aqui é um... Lúbio, né, que eu tenho, né? Obrigado. O que que é isso aqui, mas não sei o que que é isso, vou clicar em usar. Mano, do céu, que susto. Caraca, achei que o homem não ia morrer não, velho. Até confundi os botão que eu falei, pronto, vou morrer para um homem doidão que nunca ia morrer. Vem aqui por meio da mão. O que foi isso, galera? Então, mano, quase ganhamos aí, né? Matamos 12. Então, mano, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal. Falou e fui.